da grande área, tentou cruzar mas o Rafinha estava em cima dele, a bola sobra ali para o Sávio e vem de novo a tentativa do cruzamento, subiu a defesa ali, sobrou para o Pedro Raul na grande área perna esquerda, linda a fita, rolou para trás, dominou a batida, Dada! Gol!